Oi pessoal, eu sou a Ariana aqui do canal Diário de Casa e hoje eu vim trazer para vocês essa dica bem simples, mas é de um sabonete líquido que você vai fazer aí na sua casa. Ele espuma muito e ele também vai hidratar e deixar suas mãos macias. Agora eu vou fazer a demonstração para vocês verem que realmente funciona. Eu tenho uma vasilha somente com água e eu vou umedecer minhas mãos para poder utilizar o sabonete líquido e vocês vão ver que ele espuma muito, mas é muito mesmo pessoal. Então vale muito a pena você ficar até o final desse vídeo para você aprender a fazer esse sabonete e você economizar aí na sua casa. E se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificação para você poder ficar por dentro de todas as novidades. E não se esqueça de deixar o seu like se você gosta de vídeos como esse, pois só deixando o like, deixando esse joinha aí que vocês estão vendo aí embaixo, que o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e vai lhe mostrar os próximos vídeos que serão lançados. Então deixe seu like. Então pessoal, como vocês viram, esse sabonete ele espuma muito. Vale muito a pena fazer, que é com dois ingredientes só. Você vai fazer esse sabonete e você vai ter uma economia muito grande. Então bora lá para o vídeo? em uma vasilha eu vou colocar 250 ml de detergente de mercado. Eu tô usando esse aí, mas você pode utilizar o da sua preferência. Vou acrescentar agora a glicerina. A glicerina a gente compra ela ou em farmácia e em alguns supermercados a gente também encontra. Ela é bem baratinha. E a glicerina possui propriedades emolientes, lubrificantes, humectantes e hidratantes. Ela ajuda a absorver água na pele e isso promove uma hidratação e uma maciez. Além de ajudar também a fazer um pouquinho de espuma. Então quando você for fazer esse sabonete líquido, não se esqueça de acrescentar duas colheres de sopa de glicerina. Eu vou mexer bem e já tá pronto o nosso sabonete líquido. Viu como é simples e fácil de fazer? Se você desejar, você pode colocar um pouco de corante alimentício para mudar a cor dele e se quiser também pode colocar um pouco de essência, de óleo essencial da sua preferência. Eu tô transferindo para um dispenser de sabonete líquido que eu tenho aqui para me utilizar no meu banheiro e já tá pronto, pessoal. É muito simples e fácil de fazer. E já vai deixando aí nos comentários, pessoal, de que estado e cidade vocês estão nos assistindo para no próximo vídeo eu mandar um abraço super especial para você. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que possa ter contribuído aí com vocês para uma economia porque aqui em casa eu economizo muito sabonete líquido fazendo essa receita. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo! E aí E aí